E mais uma do TRX, um influenciador. Pega a cena, bebê. O bravo tem nome, hein? Em parceria com o Link Arts e a galera máfia de samba. Tamo junto, família. Tchau, tchau, tchau. Muito louco, muito louco. É muito louco, dude. Vai vir um pouco de esquerosa, hein? Hum. Tchau, tchau. Não vai vir carro, não vai vir carro, puta que pariu Não vai vir carro, não vai vir carro, não vai vir carro 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 Eu não coloquei a marítima, esqueci É a minha cara tombar nessas curvas É a minha cara tombar nessas curvas Olha a barra com a polícia A respeito da polícia Precisa abastecer? Precisa abastecer? Tá quanto aí? Tá quanto? É Tô subindo um pouquinho de graça ali 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 É isso que eu estou fazendo, loucura. A via mais famosa é essa daqui. E só para essa montanhezinha mais famosa desse mapa. Foi um cuidado grande. Estou tentando passar. Olha aqui. Obrigado E a minha cara de bombar nessa curva Olha o tamanho da varia do cara, é desgraça, aí é o buraco, aí é o buraco, aí é o buraco. E aí ó 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 Sim, sim, sim. Sim, sim, sim.